Videogames e acessórios, além de produtos geeks, com o melhor preço é na Play Shop Games. Links na descrição. Existe uma lista monstruosa de jogos magníficos prometidos para sair em 2020. E é bastante provável que depois de vários vídeos aqui do canal, você saiba disso. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E se você é fã de jogos em terceira pessoa, fique ligado no vídeo porque 2020 ainda promete seu ano lendário em pérolas brilhantes do mundo gamer. Então vem comigo porque o vídeo de hoje traz os 10 melhores jogos em terceira pessoa que já lançaram e que ainda serão lançados em 2020. Então ó, fica ligadão porque o vídeo tá apenas começando e tá cheio de jogo incrível. Quando lutamos, encaramos os inimigos. Quando os matamos, olhamos para seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Para começar, a gente vai falar desse que é uma das maiores promessas totalmente vivas para 2020, pois é jovens. Ghost of Tsushima promete gráficos magníficos e uma jogabilidade bastante promissora. A história do game traz um samurai em busca de salvar o seu povo, depois que uma invasão mongol destruiu tudo por onde passaram. Mas como o último e melhor samurai vivo, Jin Sakai promete mostrar os poderes obscuros de um fantasma que promete salvar o Japão feudal. Você é mais que um samurai. Ele é um espírito vingativo que voltou dos mortos para massacrar os mongóis. Lançado em 2017, sendo um sucesso instantâneo, a continuação traz Hellblade Senua Saga. Aqui, a gente vai continuar seguindo as sinistras psicoses da Senua, onde o seu objetivo agora é conhecer a deusa Heila. Com esperanças desesperadas de que Heila possa trazer de volta a vida de seu grande amor, Além disso, a nossa luta incansável entre as psicoses da personagem vai continuar. Hellblade Senua Saga será lançado para Xbox One, Xbox Series X e PC também em 2020, juntamente com o novo console da Microsoft. O próximo game também faz parte dos jogos mais interessantes de 2020, ainda mais quando se trata dos super-heróis mais adoráveis do mundo do entretenimento. Marvel Avengers promete uma história incrível, onde segue os heróis mais poderosos da Terra, no seu objetivo imparável de proteger os civis do Caos Mali. O game será jogado em terceira pessoa e a história gira em torno do Dia A, que foi um evento comemorativo em que os Vingadores revelaram sua nova sede em São Francisco. Infelizmente, durante esse evento, um acidente catastrófico inicia a destruição da cidade e com ela a proibição de todos os super-heróis. Porém, depois de alguns anos, a Terra se encontra em um novo perigo, fazendo com que o grupo deixe suas diferenças de lado e se juntem para salvar a humanidade da destruição iminente. Marvel Avengers promete chegar no dia 4 de setembro de 2020 no PlayStation 4, no Xbox One, no Google Stadia e no PC. Seguindo os eventos de Tormented Fathers Remothered Broken Porcelain, é mais um entre as grandes promessas de 2020 também, galera. A história acontece logo depois de sua personagem ser expulsa de um colégio interno para meninas e então ser enviada como criada em uma mansão. Nessa mansão, Jen conhece uma colega de quarto, violinista, que parece ser tímida, chamada Lynn. Logo em seguida, durante a história, Jen descobre segredos bizarros e perturbadores sobre essa mansão. E durante a jogatina, as duas meninas começam a se deparar com acontecimentos macabros, envolvendo os moradores dali. Remothered Broken Porcelain é um game que também promete chegar em 2020 para o PlayStation 4, para o Xbox One, para o Nintendo Switch e para o PC. Friendly and hospitable star will show you every single nook and cranny of the establishment. We have no doubt that Ashman Inn will be your perfect... Esse faz parte dos terrorzão cabuloso que promete chegar esse ano também, hein, jovens? The Dark Pictures' Little Hope promete ser uma dramatização semelhante à Until Dawn. Mas aqui, parece que como muitas cidades da América Colonial, Little Hope foi tomada por uma preocupação febril de bruxaria e parece culpar algumas pessoas por querer se relacionar com o mal. Por outro lado, alguns líderes da cidade também estão cometendo atos macabros para tentar parar com essa bruxaria. E é aí que o curador explica que, graças aos atos perversos e cruéis cometidos na história da cidade, algo malévolo permanece lá até hoje. Little Hope é o segundo título da franquia The Dark Pictures, onde sabemos que existirão oito jogos. E diferente de Until Dawn, que era um jogo exclusivo, esse promete chegar no PlayStation 4, no Xbox One e no PC também. O próximo game da lista faz parte dos primeiros passos da próxima geração de consoles. Sim, galera, Godfall promete ser lançado juntamente com o console da Sony no final de 2020. E pelo que parece, a história do jogo se baseia em uma ordem de cavaleiros que foi estabelecida para destruir qualquer ameaça que decidir começar o apocalipse. Enquanto a gente espera por mais informações do jogo, o que dá para perceber é que ele vai ser um game bastante semelhante à série Souls. Ele vai contar com várias missões na esperança de reunir novos equipamentos e componentes para aprimorar ainda mais o seu personagem. A Dontnod é uma desenvolvedora brilhante que já existe há um bom tempo, vocês estão ligados, né galera? E se vocês não sabem, eles são criadores de jogos incríveis como Life is Strange. E assim como em Life is Strange, o Twin My Horse promete ser uma aventura episódica onde você assume o papel do personagem Samuel, que acaba voltando para a sua cidade natal para participar do funeral do seu melhor amigo. E é exatamente nessa cidade que as coisas começam a ficar estranhas. Samuel acorda em uma manhã no quarto de um hotel com a camisa toda ensanguentada. E o maior problema disso é que ele não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu. Twin My Horse é um game que vai apresentar aos jogadores uma variedade de opções e dependendo de suas escolhas, você vai determinar o destino de Sam e seus relacionamentos feitos na cidade. E assim como Life is Strange, o game promete momentos emocionantes. Durante anos os fãs têm pedido para Square Enix desenvolver Final Fantasy VII Remake, hein galera? Esse título tem sido muito apreciado desde o seu nascimento, então não demorou muito. Final Fantasy VII Remake traz gráficos impecáveis além de mudanças substanciais. Aqui você não precisa jogar necessariamente como era o seu original, tá? Mas sim escolher entre jogabilidade livre e combates em turno. Se vocês ainda não conferiram o início de gameplay, eu gravei aqui no canal, tá? É só clicar no link disponível que vai aparecer agora na tela pra você. O Presidente Shinra já entrou? Eu também me aprofundou uma... Isso não vai ser necessário. Dua palavras, Reve. Neo... Lançado lá em 2005, Psychonauts foi um game cujo teve muitos fãs e seguidores. Os anos se passaram e então, finalmente, Psychonauts 2 então foi anunciado. Jogado em terceira pessoa, essa aventura traz o protagonista Haas. Ao retornar à sede, é revelado que a ordem de manutenção da paz não é mais o foco central da organização. Mas então se desviou pra outras pesquisas psíquicas, como a necromancia. Com diversos quebra-cabeças e inimigos pra derrotar, Psychonauts 2 é um game que ainda promete chegar tanto no Playstation 4 como no Xbox One e no PC em 2020. Para finalizar, é hora de falarmos de um dos maiores divisores de opiniões em 2020, hein, galera? Sinceramente, na minha opinião, Resident Evil 3 Remake continua sendo um dos melhores jogos em terceira pessoa desse ano sim, tá? Muita gente ficou decepcionada com o que a Capcom trouxe pros fãs, mas eu ainda achei o jogo brilhante, apesar de muito, muito curto. Resident Evil 3 Remake é uma das melhores opções pra você jogar nessa geração atual de consoles, apesar de não ser um jogo que vale lá os seus 200 reais. Bonificando essa lista incrível, é claro que a gente não iria esquecer de Nioh 2, que pelo menos por enquanto, pra mim, é um dos melhores jogos já lançados em 2020. O nível de desafio do game continua insano e traz novas armas e habilidades, tanto pro seu personagem humano, quanto pra forma yokai. Se você tá procurando um game com bastante desafios e várias horas de jogatina, Nioh 2 é sem dúvidas uma das melhores opções em terceira pessoa pra você conferir em 2020. Então é isso, jovens, eu vou ficando por aqui. Tem vários outros games que prometem chegar em 2020 também, mas que ainda não temos total certeza, tá? Como Tales of Arise, Gods and Monsters, Little Nightmares 2 e o novo Dark Alliance. Galera, se você tiver alguma recomendação de jogos, deixa nos comentários aqui pra gente se ajudar, beleza? E conhecer mais games interessantes pra gente jogar esse ano, tá? Pra quem tem dúvidas por não ter visto The Last of Us 2 na lista, é pelo simples fato da Nautodog ter adiado o game por data indeterminada pelo fato da gente estar passando por essa pandemia, beleza? Em breve eu compartilho mais jogos incríveis com vocês e, claro, como sempre eu falo, essa lista pode se atualizar com o decorrer dos dias, tá? Se gostou do vídeo, o seu likezão é de grande importância pro canal crescer e ser mais divulgado. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreve e ativa o sininho que é o mais importante, né? Pra você não perder nada em games. Grande abraço e tudo de bom sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho